E aí meninas, estamos começando mais um papo de videozinho Hoje estou aqui pra gente ter um papo bem legal, ou talvez não Na verdade eu nem tenho um título pra esse vídeo Mas é alguma coisa sobre fatos que vocês não conhecem sobre mim Com maquiagem, porque vocês insistem em pedir pra eu ensinar vocês a fazer maquiagem Gente, eu não sei fazer maquiagem Mas dorme um jeito, e vocês gostam, e vocês gostam A gente está aqui pra fazer o que? Pra fazer o que vocês gostam Desde que vocês não gostem que eu use drogas Combinado? Combinado Mas antes de começarmos esse vídeo, vamos aqui dar as mãos juntas E fazer uma campanha de oração nesse momento Porque sempre que eu gravo um vídeo sobre maquiagem, dá ruim A iluminação fica horrível, fica sem foco Eu não tenho um jeito pra essas coisas, então vamos aqui irmãs Vamos dar as mãos Oh Deus, faz o seu vídeo acontecer, Jesus Que todo impedimento caia por terra Eu te agradeço em nome de Jesus pela tua fidelidade Pelo teu amor que nunca falha Obrigada pelo café, pelas pessoas que me deram o café Obrigada também pelas pessoas que me deram a caneca Porque senão, onde nós iremos beber o café? Nós iremos beber o café com a mão Não iremos queimar nossas mãos na bunda Já tô parando, Jesus Tô parando Só abençoe o vídeo Te agradeço em nome de Jesus Amém, agradeço também pela vida das amigas aqui que estão me assistindo Em nome de Jesus, toca no coração dela Pelas darem um like nesse vídeo Pelas compartilharem com as amigas Te agradeço pela oportunidade de falar mais uma vez contigo E o nome de você, minha vez, porque tu és maravilhoso E tu és, tia Tá, vou usar essa base aqui O nome da marca é Max Factor Outra foto sobre mim é que eu, se eu tenho a oportunidade eu gosto de fazer desenhos Isso aqui é um ursinho, tá gente? Uma patinha Bracinho Outro bracinho A gente aqui Ó, isso aqui é uma árvore de Natal, tá? Nossa, maravilhoso Coroinha, amareola Achei legal Achei trend Sério, não ando fazendo isso só porque eu tô gravando pra vocês É porque eu amo fazer isso Na verdade eu amo desenhar Mas outro fato sobre mim é que quando eu era criança Eu vendia meus desenhos no colégio Eu fazia, tipo, uns tigres, assim, ferozes E eu vendia por 25 centavos Eu já era uma empreendedora Vou usar esse corretivo, o Mikas A Maybelline, a Maybelline Sempre que eu uso corretivo eu faço assim, sabe? Um triângulo E assim E assim E um bigodão E você vem com essa coxinha Enfim, sobre o fato do desenho, né? Queria aproveitar esse meu dom Pra coisa boa Pra poder fazer quadros, pintar quadros incríveis, sensacionais E vender pra vocês, claro Fica feliz de ver quadros meus nas casas das pessoas Também ia ficar feliz de ter mais dinheiro na minha conta Não deixa eu ser verdade Afinal de contas, um dia a família vai aumentar Isso é um outro fato sobre mim Eu tenho um pouco de medo do futuro Porque hoje A minha renda A renda da nossa casa Baseia muito nas nossas administrações Nas nossas palestras Do livro que a gente lança Das camisas que a gente faz E também nos vídeos aqui no YouTube Confesso que eu tenho medo do futuro Vou usar esse pó da Vult Esse é o 3 Vou usar o 3 Mas sobre o desenho Coloca aí nos comentários Se você compraria um desenho meu Já com as amostras aqui passando na tela Só coisas de qualidade Mas mano, não são esses desenhos não, tá? Mas o meu medo do futuro é porque Quando eu for mãe Quem vai manter essa casa, velho? Se eu vou estar com os meninos pendurados aqui nos peitos Quem que vai gravar vídeo pra vocês A não ser que eu grave um vídeo pra vocês aí, gente Com licença aqui Opa, deu uma gofada aqui Se você gostou dessa gofada Dê o seu joinha Deixa o seu like aqui Compartilha essa gofada com os seus amigos Tô rindo demais É de desespero Inclusive eu tenho dois dedos De desespero Deu quase um remix aqui Porque o desespero tá grande 2019 vai ser o ano da misericórdia O ano que a criança vai vir E ela vai pedir pra voltar Filho, filha Você que tá vendo esse vídeo no futuro Sorry por ter sido escolhido pra ficar na nossa família Você vai ser muito amado Vai ter muito cachorro pra você brincar aqui em casa Talvez não tenha comida Todos os dias Amarrado, meu vado Já tô compulsivamente passando esse pincel na minha cara Vou usar esse contorno da Maybelline também E vou usar esse tom aqui Que é um tom de vaso de labastro Eu gosto muito desse bronzer Porque vocês podem perceber, meninas Que ele é bem pigmentado Então economiza tempo Faço todo um contorno assim no rosto, sabe? Daqui da testinha Aqui no cantinho Desce aqui Faz aqui na bochecha Depois desce E faz todo esse queixo Depois aqui na bochecha E sobe aqui na testa É praticamente isso que eu vou fazer aqui com vocês Gente, agora atenção Para afinar o nariz, né? O mesmo bronzer Só não tô falando toda a mesma ainda O mesmo vaso de labastro Pega aqui, ó Com a pontinha do nariz Tô passando toda essa região aqui, ó O iluminador que você tiver funciona Mas eu vi que com o dedinho Gente que coloca iluminador no nariz inteiro, assim Eu não gosto Eu faço o que? Na pontinha do nariz Mas sabe que a ponta do meu nariz é aqui Eu vou colocar o iluminador Um pouco acima da ponta do nariz Nas batidinhas mesmo, assim Eu pego mais um pouco E vou colocar entre os olhos Eu gosto desse ponto de luz que dá aqui, sabe? Aí eu venho com o dedinho mesmo, ó E faço aqui Esse iluminador é fantástico Eu acho que eu preciso falar melhor dessa marca Sleek Vou pegar um blush Que resume minha vida Esse blush da Vult Cor 3 Ele é meio queimado Eu amo essa cor de blush E dá Ah, rachadinha Unindo o bronzer ao iluminador Nunca vi essa técnica na vida Na verdade, só eu uso ela Agora eu vou fazer a sobrancelha com essa sombra Que é da Vult E eu vou usar pra ver se é a Vult Pra torcer ou não Alguma coisa na minha vida E eu uso com o pincelzinho chanfrado, sabe, gente? A dera é melhor se o pincel tiver úmido Desculpa, gente Mas era molhar na língua ou molhar no café, né? Eu faço assim também, ó Pra cima, aqui na ponta Eu faço pra cima Outro fato sobre mim É que eu enrolo muitas palavras, gente Nossa, como eu erro Mas vocês vão perceber bem porquê Porque eu edito muito bem Mas só nesse vídeo Eu já errei várias palavras E eu vou mostrar pra vocês aqui agora Vocês vão me perdoar também Não perdoar Eu normalmente não uso esse iluminador Você pode usar o iluminador Você pode Caraca, velho E eu vou fazer agora Um delineado Bem bonito Você quer uma marca chamada PS Deus nos ajuda Nesse momento Máscara de ciclos Essa da Maybelline é muito boa Essa da Maybelline é muito boa também As duas juntas Ficam uma explosão de coisas boas Você passa uma eternidade Eu passo umas 30 camadas Um fato culinário Eu amo fígado Mas tem que ser um fígado bem feito Sabe? Um fígado acebulado Feito pela minha mãe É sensacional Sabe o segredo dela? Ela coloca na vasilha E se ela tapaué Com leite Sim, bota um pouco de leite Porque o leite corta o fedor do fígado Então pessoas que não gostam de fígado Tem uma teoria de que essas pessoas Não comeram fígado bem feito Mas por exemplo Ele odeia fígado Isso é uma dificuldade no nosso casamento Já pensei em me separar Já pensei em pedir um tempo Já pensei em falar pro Jesus Jesus e manda um cara que Não seja, Jesus Um cara que tenha um rim a menos Mas não um cara que não goste de fígado Eu nunca fiz fígado desde que eu casei Porque o seu irmão não suporta o cheiro Porque quem não gosta de fígado é assim Um fato sobre a minha infância É que eu já engoli uma moeda E acredite, meus amigos Depois ela saiu por outro lugar Que não foi a voz Já imaginem por onde ela deve ter saído Foi bem difícil Eu era só uma criança Mas eu fui no banheiro Da descarga E tipo Todo o contexto desceu Mas a moeda Ela ficou lá E acredite se quiser Acredite se quiser Mas eu peguei a moeda Peguei a moeda Tenho uma lavandinha na moeda Fui na maçaria Comprei balas com ela Acredite se quiser Faria tudo de novo se fosse hoje Mas nesse tempo de crise Ok Nada, aonde foi a dispensar a moedinha? A gente nunca na vida Pode emitir a partir de hoje de cofre Vou usar esse gloss da Boticário Maravilhoso Da linha Intense Comprei esse gloss No aeroporto Gente Fala sério Vou comprar alguma coisa no aeroporto? O negócio tem que ser bom mesmo Aí eu testei no aeroporto Eu pensei Eu vou comprar esse negócio Ele foi tipo uns 20 e poucos reais Tipo 21 reais Eu vivo no aeroporto E nunca compro nada no aeroporto Porque é os olhos da cara Os dentes da frente E os órgãos vitais A não ser um livro Uma vez eu comprei um livro no aeroporto Também teve outra vez Que eu comprei na loja do Flamengo Eu comprei um presente com o Samuel Uma camisa E uma case de celular, sabe? Mas na verdade eu paguei no cartão dele Então digamos que não valeu Porque eu não senti aquela dor de Ai, tô pagando com o meu dinheiro Enfim, eu sou dessas Que dá um presente pro marido Com o cartão dele E é isso, gente Essa é a minha make Mas espero que vocês tenham gostado Que tenha sido De utilidade pública Para as minhas amigas aqui Conhecer um pouco mais Da minha vida Da minha infância Do meu casamento Amo a vida de vocês Vocês são incríveis São sensacionais São pessoas dignas Se você não me segue Nas redes sociais ainda Faça sua dignidade De me seguir É Fabiola Melo Oficial Em tudo No Facebook E no Instagram Se você é nova por aqui Se inscreva no canal Seja pai da nossa família Um grande beijo no seu coração Fica com Deus E graças a paz Tchau